Agora voltando o prato principal da Yasmin, a abóbora com recheio, vai a Yasmin, vai pôr agora mais um tempero, que tempero é esse Yasmin? Pimenta. Pimenta, que pimenta é essa? Pimenta branca, né? É pimenta preta, é. Agora o que mais você vai pôr aí? Tem orégano também? Cominho. Ah, dona Yasmin, o que é Yasmin? Cominho. Cominho. Então agora nós vamos colocar, o que que é? Fala o que que é Yasmin? Orégano. Orégano. Orégano, ó. Vai ficar alegre? Ok. Tá bom, né? Ótimo Yasmin. Agora nós vamos colocar aqueles pedacinhos de carne ali assim Yasmin, olha. Vamos colocar ele aqui em cima aqui. Cuidado pra você não se queimar. Pode pôr assim, ótimo. Dessa gordurinha ali pra ficar mais saboroso. Tem aqui um pedacinho de torcinho aqui Yasmin, olha. Não é um pedacinho de torcinho isso? Não é não. Mas tá ótimo, né? Tá bom. Assim já chega. Mais um pedacinho. Agora nós vamos pôr no forno, né? Consegue pegar aí Yasmin? Consegue? Deixa eu ver se tá quente Yasmin. Tá quente. Abra o forno. Né? Vamos ligar só pra aquecer agora um pouquinho. Deixa eu pegar pra você. Que você não vai conseguir pegar ela aí. Atenção, ó. Toma atenção. Você vai derrubar isso, tá quente? Deixa eu pegar aí pra você. Aí estou. Agora vamos colocar no forno novamente. E ela vai pegar mais uma temperaturazinha. E podemos dizer assim, agora tá ótimo, hein? E até a próxima.